Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje na verdade não vai ser um vídeo assim mostrando um reparo, alguma coisa, é mais a pedido aí das pessoas, teve muitas pessoas que falaram que queria ver aqui, espécie de um dia a dia da empresa, como é que eu trabalho, como é que funciona e tudo mais. Vou mostrar para vocês aqui então como é que está aqui nesse momento, hoje é sexta-feira, dia 1º de março, 10 horas e 15 minutos, na verdade 13 minutos. Estou aqui com esse notebook da Lenovo, esse notebook ele deu entrada para mim com um problema na tela, tela branca. Eu até falei no vídeo passado sobre esse problema que ele estava aqui, era somente trocar a tela que estava tudo certo. Realmente trocou a tela e ele está aí, está funcionando, esse notebook ele é um IdeaPad e eu não olhei, aqui a IdeaPad, mas eu não olhei qual dos modelos do IdeaPad. Ele tem a tela Touch também, vamos supor, se eu quiser clicar aqui, olha só, tem a tela Touch, beleza. Fiz a troca da tela, para quem não sabe, na verdade não precisa de trocar tudo, tá pessoal, você pode trocar somente a tela, troquei somente a tela dele, tá, está aí, fiz a troca da tela. E aí, beleza, o cliente veio buscar e me perguntou o seguinte, Rodrigo, ele também estava superaquecendo e ele estava muito lento, ele veio aqui ontem. Eu falei, olha, então deixa ele aqui que eu vou fazer alguns testes nele, que realmente eu não fiz, eu fiz somente a troca da tela, que foi o pedido, né. E aí, o que aconteceu? Vou começar a mostrar umas imagens aí para vocês, eu abri ele novamente, realmente o cooler, assim, na verdade não estava tão sujo como outros, mas estava sujo, né, a pasta dele estava um pouco ressecada, tá, era a pasta original, então nunca havia sido trocado essa pasta. Fiz a limpeza, fiz a limpeza, fiz a limpeza do cooler, fiz a limpeza também do processador, fiz a limpeza também da placa de vídeo, do chip de vídeo, né, e chip gráfico. E aí, beleza, coloquei aí, fiz a aplicação da pasta térmica da Arctic Silver 5, aí vocês podem ver, e beleza. E aí, terminei de fazer a higienização, fiz a higienização interna completa, limpei as memórias, fiz tudo que era possível, né, que geralmente se faz mesmo, e fechei ele e voltei a fazer o teste. Eu não tenho o vídeo do teste, mas ele parou de dar problema. No primeiro teste, ele durou 23 segundos e o notebook desligou, desligou e não ligava mais. Eu tive que aguardar aí, é, uma hora e meia, pra ele voltar a ligar novamente. É, na verdade, pode ser que ele iria ligar até antes, mas foi bem na hora do meu almoço, então eu deixei ele aqui, tentei ligar ele algumas vezes, não consegui, deixei ele aqui. E quando eu voltei do meu almoço, ele já ligou novamente. E o cooler trabalhava muito forte, tava fazendo muito barulho. Bom, agora ele tá beleza, é, só precisa agora de uma formatação, ele tá muito carregado, e aí o próprio cliente falou que ele vai fazer a formatação, então beleza. E aqui, esse notebook da Lenovo tá finalizado, ok? Vamos agora passar aqui, para esse segundo notebook que tá parado na bancada. Não fiz vídeo dele, nem comecei a fazer o vídeo, mas talvez eu até faça um vídeo só pra ele. Esse notebook, ele tá com um problema que é muito estranho, tá? Eu acho que ele tem, na verdade, eu acho, não, tenho a certeza, ele tem um problema no teclado, aonde as teclas pra cima e pra baixo não funcionam. Você liga ele, e aí, primeiramente, o cliente reclamou de lentidão também. Tá lento pra caramba, trava e tudo mais. Verifiquei, ele tem 2GB só de memória, e das 2GB, apenas 1.63, se eu não me engano, tá sendo utilizável, né? Então já tá, assim, já não é muito bacana. Mas fiz o teste do HD, o HD dele tá saudável, fiz o teste também, estressei também o processador. Esse aqui é campeão, cara, esse aqui, ele ficou 42 graus mesmo sendo estressado. Nunca tinha visto nada igual, então, não precisa de higienização, não precisa de nada disso. E aí, o que que acontece? Mas ele teve esse problema, o problema dele é o seguinte, você entra na BIOS, o teclado para de funcionar. Na verdade, só funcionam as teclas de um lado para o outro, e a tecla ENTER, pra baixo, pra cima, não funciona. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, pô, vou colocar, então, um teclado, né, USB. Porém, com o teclado USB, ele não funciona. Na BIOS, ele não funciona. Se eu entrar com ele no Windows, funciona, mas na BIOS, ele não funciona. Tá? Provavelmente eu devo fazer aí um vídeo a respeito, e pra poder ver como é que a gente vai solucionar esse problema. Tô achando que o problema pode ser um reset, a gente pode fazer talvez um reset da BIOS, ou talvez aí uma regravação da BIOS. Mas se não funcionar, a gente vai ter que tentar entender aí o que que tá acontecendo, né, com esse notebook. Ainda tá aqui parado, ainda não, não mexi com ele. Do lado de cá, eu tenho esse CPU, aqui, de um cliente. O cliente trouxe ele pra mim, falou o seguinte, Rodrigo, ele tá muito lento, mas muito lento mesmo. Levei ele para um técnico, esse técnico, ele formatou, colocou o Windows 10 nele pra mim, ele tá fazendo esse barulho, ó. Provavelmente do cooler aí, da fonte. E aí, colocou o Windows 10, e realmente, pessoal, pra entrar, eu liguei ele, sem exagero, leva pelo menos 10 minutos pra poder acessar o Windows. E depois, lá dentro, é um clique e demora demais. De acordo com o cliente, ele já tinha trocado o HD, tá? Ele mantém ele sempre limpo, ó. O cliente, ele é muito, muito assiado, como a gente fala aqui na nossa região. Gosta de manter as coisas bem organizadas, bem limpinhas, tá bem limpinha. E ele falou pra mim, tinha trocado o HD. Fiz o teste do HD, o HD dele, usando o cristal, né, o HD dele deu alerta. Então, vou ter que conversar com ele. Mas pra poder saber se realmente o problema é só o HD, se o processador dele também não é um problema, né. Aí, ó, o processador dele é um AMD. E eu tô terminando aqui, deixa eu até clicar aqui, ó. Tô fazendo uma formatação num HD meu. Ó, vou até colocar aqui, ó. Disk. Recuperar. E Enter. E aí, tem um nome, não pode ser, não sei o que. PC. Beleza. Beleza. Aqui, manda ignorar. E segue. Aí, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu tô querendo entender aqui se o problema realmente vai ser único e exclusivamente o HD do cliente, tá? Instalando aí. Pra poder saber. Então, é isso. No momento é isso. Tem algumas outras aqui pra poder olhar, ó. Eu tenho aqui esse HP que chegou pra mim também. É, liga, porém não dá vídeo. É um netbook da HP. Tem aqui essa placa de... Essa placa de desktop aqui. Tá? Com curto na linha de 5 volts. É... Aqui, aquele pendrive que eu tinha falado no vídeo passado. Infelizmente, esse pendrive lá de Maceió não deu certo, pessoal. Não deu certo. A gente tá tentando aí com uma outra empresa. Vamos ver se a gente consegue ver se essa outra empresa tem aí um extrator. Que é o seguinte, é um programa, na verdade é um equipamento que você apenas retira aí a memória, coloca nesse equipamento e esse equipamento ele consegue fazer a leitura dos arquivos, tá? Eu aqui no Brasil não conheço, mas eu acredito que talvez essa empresa possa ter. Mas a gente não tem a certeza, a gente tá vendo lá com o pessoal, tá? Vamos ver se vai dar certo pra esse cliente. Tem aqui também um outro notebook, problema de tela também. Tenho mais um outro aqui, ó. Esse aqui é um Dell que tá com problema no conector de carga. Tenho esse aqui também, de um técnico também, liga também e desliga logo em seguida, não chega nem a dar imagem. Dentro dessas caixas aqui eu tenho outros notebooks também, tá? E aqui são todos os notebooks que eu preciso devolver para os clientes, tá? Que os clientes deixaram aqui, o serviço já foi finalizado e eles ainda não apareceram para buscar, ok? Aí tá aí. Beleza. E é isso aí pessoal, eu vou gravando aqui no dia a dia, vou gravando um pouquinho e aí vocês vão aí acompanhando. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá? Se você gostar, deixe seu like, se você não gostar, pode deixar seu dislike também, que é bom que eu vou acompanhando e vou vendo se eu vou continuar fazendo esse tipo de vídeo aqui do dia a dia da empresa, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho